Gente, nós estamos aqui na praia do Praia de Ponta Verde. Aqui é muito top, vale muito a pena, mas eu nunca vi um lugar que tem tanto garçom, muito serviço. Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Dessa vez estamos em Maceió, a gente tem uma teórica em Técnico, gente, eu nem gravei nada pra dar uma descansada, pra sentir uma amiga, e agora a gente tem que fazer um passeio na Praia de Ponta Verde. A gente vai pegar um Uber mesmo, hoje a gente tá aí a fazer um passeio, mas era muito cedo aqui no hotel, ó. E esse daqui tinha que eu já tava super cansado. A gente pegou um Uber, deu conta a mão. A gente tava hospitado na Pajussara aqui, bem no finalzinho, aí até a Praia de Ponta Verde tá dando duas viagens ainda. Nossa, é bem baratinho. E aí nós vamos dar um rolezinho lá, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa viagem com um bebezinho de sete meses, hein? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, pera. Gente, nós estamos aqui na praia do Praia de Ponta Verde. A maré tá baixando, ó. Olha só, mostra lá. Tem o pessoal já nas piscinas naturais. A maré não tá muito baixa hoje, mas quando ela tá baixinha aqui, tem os corais tudo aparecendo pra fazer banho nas piscinas naturais. Mas hoje, tá baixa, né? Mas ela abaixa ainda mais. Às vezes dá pra ir até o farol quando ela tá bem baixinha. Não sei se vai ser o caso hoje, mas quem tem bebê, tranquilo demais. Muito limpinho, mano. A gente ia fumar, gente, moça, pra vocês ouvir. Mas esse pessoal fica vendendo esses trenhos. Esses pacotes de hotel parou nós bem na hora que a gente chegou ali, atrapalhou nós, amor. É. Nós iríamos correndo pra casa. Olha só, gente. O tanto que a maré baixou. Olha pra vocês verem. Nós não estamos na época que a maré fica muito baixa, sabe? Acho que hoje a maré tá 0,6, então ela não tá mais baixa. Mas quando ela fica baixinha, baixinha mesmo, todos aqueles corais ali, até o farol, ficam expostos. Mas olha só, que água mais limpa. Espero que esteja dando pra ouvir bem, porque tá um ventão aqui, ó. Olha que água mais limpa. É tudo muito limpinho aqui. Nomas praias extremamente limpas. Farol é lá, tá vendo? Bem bonita aqui, viu? Olha só, vamos chamar o Uber e olha só a vista. Tá aqui na Praia de Ponta Verde. Aqui é bem o início dela, ó. Nossa, ele manda tá com o enfeite de Natal. A noite aqui ainda tá linda. E olha só esses condomínios que tem aqui, ó. Tá um pouquinho, gente, ó. Nada mal em morar no apêzinho desse, ó. Ó, gente, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui é muito top, vale muito a pena. Mas eu nunca vi um lugar que tem tanto garçom, muito serviço. Vocês não têm noção. Todo lugar que a gente vai, gente, eles não vão na areia atender a gente. A gente pede um pouco, uma água, é 3 dias pra levar. Nossa senhora, e não é só aqui não. Ontem a gente foi na Praia do Gunga, foi Gunga, né? Vocês não têm noção. Nossa senhora, mesma coisa. Estou sentado lá. Estou sentado. Eles sentam e não vão atender a gente. Finge que não vê, tá bom. Não, é tipo isso. E aí, Murilo, curtindo? Ele tá coberto com a toalha, porque a gente vai atravessar a rua, que chama Uber. Vambora, bateu. Então vamos. O pai passa a areia nele em tudo que dá lugar hoje. A cidade tá toda enfeitada ainda, né? Eu falei pra vocês que lá até tinha um presente. A noite aqui tá muito bonito. Mostra ali, tem uma árvore ali. Chega ali e mostra a rodovia toda. A rodovia não, né? O calçadão inteiro. Tá todo enfeitado, olha só. E aqui, a gente sente muita segurança. Eu fiquei meio cisnada de vir, né? Pensando, não, mas sei, ó. É muito seguro essa parte aqui da praia. A gente, inclusive, tá de frente à polícia ali. Mas é super seguro, né, Mô? A gente teve medo nenhum de ficar andando aqui. Tem muita polícia rondando também. Muita polícia rondando. É super seguro. Principalmente essa parte da orla aqui. Estamos aonde agora? Aonde? Vemos pro hotel, gente. Nosso hotel. Essa parte aqui é a piscina de baixo dele. Ele tem a piscina na cobertura também. Mas agora tem uma sombra bem gostosa aqui, ó. E aí a gente preferiu ficar aqui. Nosso hotel aqui é lá, o brilho da praia. Olha lá. Chegamos agora aqui no restaurante do hotel. Olha aqui, gente. Que vista mais bonita que tem aqui. Olha só. Olha como que a Mária baixou lá na frente, ó. São os corais. O rabizinho tá aqui. O pituco. Mori, ó. Mori, lol. Olha lá. Tá de poiquinho. Deixa eu acolhar o ar-condicionado aqui. Tá gelado. Pedimos um prato aqui, não, papai? Não, mas que é que é estranho. E o brinquedo a gente pega 50 vezes no dia pra ele, né? Não pode ver a câmera, não. Olha só. Muito bonito aqui, gente. Que mara é isso. Essa aí, ó. Ó, gente. Chegamos agora aqui no quarto. Olha aqui que delícia que é o nosso quarto. Eu ainda não mostrei, né? Aqui a gente tem uma sala bem grande. E tem um banheiro assim que a gente entra no quarto. Deixa eu ligar pra vocês. No ar, o ar daqui tá gelado. Jesus! Deixa eu desligar esse negócio pra não fazer barulho. Aqui é o primeiro banheiro. Carrinho, porque a gente alugou o carrinho. A gente trouxe o baratinho do Murilo só pra andar no aeroporto. Mas nós alugamos um carrinho aqui. E de cá, ó. É a sala, né? E bem de frente pro mar. Acho que eu tinha até mostrado de manhã. Ó. Olha só que bonito que é aqui. E entrando aqui, já temos o quarto. Olha lá, um pai lendo. O bercinho do Murilo que a gente solicitou na recepção. Tá vendo? Eu trouxe esse carrinho aqui, gente. Mas aí foi bem melhor ter alugado o outro, porque esse não deita. O neném com o barrigão pra fora lá, que acordou agora. O hotel foi super querido. Olha lá, receberam a gente assim, com as fotos. Nossa, tinha pétalas de rosa no dia que a gente chegou. Todo dia a camareira deixa um bichinho aqui em cima da cama. O dia é cachorrinho, hoje é um dinossauro. Olha o tanto que é carinhoso isso. E esse neném aqui? O que vocês acham? Nesse bercão? Vai dar um sorriso, não? Você ri só pro celular? Ah, não. Cadê o sorriso? E aí, gente, aqui tem o guarda-roupa. E de cá é o nosso banheiro. Dois banheiros, né? Nossa, o de lá também é nosso. Mas, enfim, o quarto é bem espaçoso. Foi ótimo. Porque às vezes a gente deixa o Murilo aqui dormindo e vai lá pra fora. E aqui também tem a vista pro quarto, ó, pro mar, ó. Essa vistinha ruim, né? Olha lá. Ih, chorou. Tchau. Viemos dar um rolezinho no shopping. Estamos no parque shopping. Levamos, gente, quase uma hora pra chegar aqui. Porque a gente é muito trânsito. Mas ele é bem pertinho, bem pertinho. Vamos dar um rolezinho aqui, mostra o shopping que vou. Dá uma filmada pra nós. Murilo, ó. Murilo. Vamos lá em cima, lá. A gente já veio aqui, essa semana, foi ter que ser feita? Foi segunda, a noite. E aí o Murilo, primeiro tinha muito trânsito, depois o Murilo fez com o Uber. Nós estamos quase uma hora passando a trocadoura aqui e aí é hoje que a gente conseguiu voltar. Cegamos. Cegamos. Olha a praça também. Aqui é a praça de alimentação, gente. Fica no terceiro andar do show. Vamos caçar uma comidinha aqui. Agora mesmo a hora que ele der o show, nós temos que partir pro hotel, né? Bem grande, né, aqui. Não, é aqui, bem grande. Ai, dá até dúvida. Onde nós vamos comer? Gigante. O shopping é espaçoso. São três andares. Nós decidimos que a gente vai jantar lá no Divino Fogão. Foi o mesmo lugar que a gente andou da outra vez que a gente veio aqui, que foi segunda. E aí, gente, essa sorveteria aqui, ó, pra quem ganha, sei, ó, sorveteria Bali. Gente, é perfeito. Tem tudo. Todos os tipos de sorvete que vocês quiserem. Não, é muito bom o sorvete. Eu comi lá perto do hotel, tem. E aí, agora, acabei de descobrir que no shopping também tem. Ele tá aqui, ó, molhando as palavras. O petitinho tá aqui, no carrinho. Nós vamos ali jantar. São 6h50 da tarde. 18h50. Mas nós já vamos jantar. Que a hora que esse pequenininho aqui começar a querer ir embora, a gente já tem que estar disponível. Vocês não creem, não. Ontem nós chegamos esse petitinho aqui, ó. Tava em choro. Chorou, chorou, chorou. E eu dei banho. Fui botar ele pra dormir e dormir junto. E não consegui finalizar o vlog. E é isso, gente. Gente, hoje a gente acordou, a gente ia pra Praia do Francês. Eu quero fazer um vídeo novo, se a gente for. Porém, eu não sei se a gente vai. Porque olha lá o tempo, ó. Mineiro. Não pode vir pra praia, não, gente. Vem pro Nordeste, olha aí. Chove. Vocês já viram isso? Chovendo em Maceió. Em pleno verão. Choveu de madrugada, tá chovendo de novo. Mas, Maceió é muito bacana, viu, gente. Vale muito o passeio. O passeio com o bebê é bem diferente. Pra quem acha que vai vir pra praia e vai... Não, você não aproveita. Mas aproveita de uma forma diferente, né, amor? Então, sim. Mas vale muito a pena. Foi muito bom, né, Murilo? Murilo tá se divertindo muito. Dando trabalho pra dormir. Porque eu acho que o excesso de estima. Eu tive tanta coisa nova, né, ptitinho? Tá sendo incrível. Vale muito a pena conhecer Maceió. Com certeza a gente voltaria. As praias são muito calminhas. Boas pra gente poder entrar com o bebezinho. E é isso. Já deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo. Dá tchau lá, filho. Tchau. Tchau. Não grata senão eu tô com sombra. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.